Eu preciso falar com você. Não temos o que conversar. O que aconteceu ontem não vai acontecer de novo. Por isso, eu te peço que faça de conta que eu não existo. Eu sei que eu agi mal, mas seria terrível pra mim não saber de você. Pra mim também. Eu sei que vou sofrer muito, mas é o melhor. Não, Chris, por favor. Não, me solta, Arthur. Não me escuta, Chris, por favor. É sério, Arthur, me solta. Por favor, eu preciso de você. Não me preocupe mais. Ainda não entrou na sua cabeça que é pra deixá-la em paz? Não se mete nisso. Eu mesmo vou fazer você entender que ela não quer nada com você, Arthur. Se voltar a se aproximar, eu vou quebrar sua cara. Eu duvido você conseguir. Então cai dentro. Segura ele, segura.